Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos e eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Estado de Sergipe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma dica fantástica que vai te ajudar bastante. Se você está passando por um momento onde tem pessoas falando mal de você e isso está te deixando muito para baixo Isso está te magoando, te machucando e você não sabe como reagir a essa situação Eu gostaria de te dar algumas dicas de como lidar com pessoas que falam mal de você E para isso eu gostaria de compartilhar com você um conceito bíblico Isso mesmo, dentro das Escrituras Sagradas nós podemos tirar várias lições para aplicação pessoal no nosso dia a dia E eu gostaria de compartilhar com você dois versículos bíblicos que vai te mostrar exatamente como lidar com pessoas que falam mal de você Se você seguir as dicas que eu vou compartilhar com você aqui agora Eu tenho certeza absoluta que você nunca mais vai ficar frustrado, frustrada Você nunca mais vai ficar desanimado, de cabeça baixa E até mesmo depressivo, depressiva porque as pessoas estão falando mal de você Os versículos que eu quero compartilhar com você O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você está no livro de 1 Tessalonicense Se você tiver uma bíblia em sua casa Eu recomendo que você pegue para você anotar esse versículo 1 Tessalonicense, capítulo de número 5 O versículo de número 21 diz assim Examinai tudo, retende o bem Examinai tudo, retende o bem Só em ler este versículo Examinai tudo, mas retende o bem Já dá para tirar uma grande lição Por quê? Porque aqui está dizendo que você só vai absorver aquilo que for bom Aquilo que for agradável Aquilo que vai agregar algum valor à sua vida Moisés, e aquilo que não agrega nenhum valor? Aquilo que é mal Aquilo que é ruim Aquilo que é péssimo Descarta O conceito que eu carrego comigo é o seguinte Eu tenho dois sacos Isso é algo que você vai colocar na sua mente É como se você estivesse com dois sacos Um saco normal e outro saco furado E aí, tudo quanto for bom, agradável Você vai pegar e colocar no saco que está inteiro Mas tudo quanto for lixo Tudo quanto for palavras negativas Tudo quanto for ruim Tudo quanto for mal, desagradável Você vai depositar no saco furado Em outras palavras O saco normal inteiro É o seu coração É aquilo que é bom e agradável Que vai entrar no seu ouvido E vai descer para o seu coração Mas quando eu falo coração Eu não estou me referindo a esse músculo de carne Que bate dentro do nosso peito Lá, é lógico que não Quando se fala em coração Nós estamos falando da nossa mente Porque é aqui que fica tudo armazenado no nosso cérebro É aqui que fica as emoções As boas, as ruins Tudo fica armazenado aqui Então, quando você souber Quando alguém chegar para você e falar Olha, fulano, fiquei sabendo que fulano ou fulana está falando mal de você Ela está dizendo um monte de coisas a seu respeito Essa mensagem negativa Às vezes a pessoa vem te comunicar Não é nem com má intenção Mas ela achou ruim A atitude da outra pessoa e fala mal de você E agora ela vem comunicar para você Que tem pessoas falando mal de você Só que é do ser humano Da natureza do ser humano Se incomodar Ficar triste Decepcionado E com isso Acaba acarretando uma série de outros problemas As pessoas ficam até depressivas As pessoas ficam muito zangadas Quer partir para a agressão Para a violência Outras pessoas Vai logo para o Facebook Postar aquele tipo de frase Aquela Dizendo um monte de coisa Lá no Facebook No status do WhatsApp E são pessoas que estão doentes E precisam se tratar Então não haja dessa forma Não se rebaixe Não desça ao nível dessas pessoas Que falam mal de você Faça como eu estou dizendo Um saco furado É como se entrasse em um ouvido E saísse no outro ouvido Não dê ligança Não dê importância para isso Por quê? Porque a partir de hoje Você vai examinar tudo Mas só vai reter Aquilo que é bom Aquilo que é agradável O outro conceito Baseado em um versículo bíblico Isso é muito forte Isso é extraordinário Veja só Este outro versículo Que eu vou ler com você Você vai ver que tudo Que eu já falei Faz completo sentido E é da natureza do ser humano Ele tem um coração O ser humano O homem e a mulher Tem um coração Só que Esse coração É como Uma fonte Só que Uma fonte Que jorra Águas doces E águas amargas Não deveria ser assim Mas infelizmente É E Do coração Procede coisas boas Mas do coração Também procede Coisas ruins Desagradáveis Vamos ler comigo O versículo O capítulo de número 6 Do livro de Lucas Lucas capítulo 6 Versículo de número 45 E isso foi o próprio Jesus Que falou E vamos pegar Esse conceito E aplicar Nas nossas vidas A partir de hoje E eu tenho certeza Absoluta Se você aplicar Esses dois conceitos Baseado nesses dois Versículos que eu estou Mostrando pra você A sua vida Ela muda A partir de hoje Você não vai mais Se incomodar Com o que as pessoas Estão falando Com o que A B C Acha de você Isso não vai mais Te incomodar Isso não vai mais Vai te atrapalhar Isso não vai mais Te deixar Deprimido Deprimida De cabeça baixa Incomodado Pelos cantos Não A partir de hoje Se você colocar Isso em prática Você vai se libertar Desse tipo De mal Porque isso é um mal Que atormenta A vida das pessoas Que não sabem lidar Com pessoas Que falam mal De você Vamos lá O versículo 45 Diz assim O homem bom Do bom tesouro Do seu coração Tira o bem E o homem mal Do mal tesouro Do seu coração Tira o mal Porque da abundância Do seu coração Fala a boca Então veja Que conceito poderoso O homem bom Do bom tesouro Do seu coração Tira o bem E o homem mal Do mal tesouro Do seu coração Tira o mal Porque da abundância Do seu coração Não fala a boca Ou seja A boca fala Aquilo que o coração Está cheio Se o coração Da pessoa É bom É lógico Que só vai sair Dali coisas Boas É como a fonte De água Que é bem Tratada Você só vai tirar De lá Água potável Mas imagine Uma água contaminada É uma água Poluída Por isso que Quando uma pessoa Ela tem O péssimo hábito De falar mal Das pessoas Ela tem o péssimo hábito De criar contendas De ficar espalhando Essa pessoa Tem o coração mal Então você não pode esperar Nada de bom Desta pessoa Porque do mal tesouro Do seu coração Ela só vai tirar Coisas maus Então a dica é Não se incomodar Com o que as pessoas Estão falando Mal de você E procurar Manter Um afastamento Principalmente Se você não tem Estrutura Para lidar Com esse tipo De problema Se você é o tipo De pessoa Que não aguenta Ouvir que alguém Está falando mal De você Não aguenta Ver alguém Postando uma indireta No facebook Ou no status Do whatsapp Quando você sabe Que aquilo está Se referindo a você Se você não aguenta Se você é o tipo De pessoa Que vai logo Dar uma resposta Eu quero te dizer Que a partir de hoje Procure entender Que as pessoas Sempre irão falar Ou bem Ou mal Então não Dê ligança Para o que elas falam Hoje Eu e a minha esposa Quando nós percebemos Que tem pessoas Falando mal Da gente E essas pessoas Colocam No status Do whatsapp Algumas indiretas Aí as vezes A minha esposa Ela visualiza E ela sabe Que é para ela Que é para mim Que é para nós O que é que a gente faz A gente olha E começa a rir Por que? Porque aquela pessoa Ela está Tipo Nos cutucando Para ver qual será A nossa reação Mas A nossa reação É ficar neutra Ela fica ali Esperando Que você vá Postar uma indireta Que você vá Dizer um desaforo No seu status Do whatsapp Ou no facebook E você posta Uma outra coisa Que não tem nada A ver com aquilo Que ela está falando Por exemplo Proposte uma frase De motivação É poste uma foto Sua alegre Com isso Sabe o que vai acontecer? A pessoa Que está te dando Indireta Que está falando mal De você Que está fazendo Questão De fazer Aquela postagem Para te atingir Ela vai ficar Completamente Confusa Por que? Porque ela vai dizer Nossa Ele não visualizou Ela não visualizou E quando eu olhar E ver que você visualizou Mas que aquilo Não te atingiu Essas pessoas Elas vão ficar Frustradas Por que? Porque agora Você sabe Como lidar Com esse tipo De pessoa O que elas querem É uma reação Que você fique Incomodado Que você Parta Para afrontar E com isso Você vai se rebaixar Você vai descer Ao nível Delas Mas a partir de hoje Eu te aconselho Você A tomar posse Desses dois versículos Anote aí Lucas Capítulo de número 6 Versículo 45 Que fala do homem bom Que do bom tesouro Do seu coração Tira coisas boas E o homem mau Do mau tesouro Do seu coração Tira coisas más Porque a boca fala Daquilo que o coração Está cheio E o primeiro versículo Que nós lemos Primeiro Tessalonicense Capítulo 5 Versículo de número 21 Examinai tudo Retende o bem Não se incomode Deixe as pessoas falar Haja naturalmente E por favor Não revide Porque é isso Que elas querem Se você revidar Você está perdendo O seu tempo Você está Se rebaixando E descendo Ao nível Dessas pessoas Mas a partir do momento Que você olha E age naturalmente Eu não estou aqui Dizendo que a pessoa Não fica com raiva Às vezes você até Fica chateado Mas não demonstre Descarte isso Isso é um lixo Chegou no saco furado E vai embora Entrou num ouvido Saiu no outro Não deixe descer Para o coração Porque isso vai acabar Te contaminando E você vai ficar Até depressivo Depressiva Por causa de outras pessoas E depois elas vão Olhar para você E dar risada Na sua cara Então A partir de hoje Toma posse Dessa palavra A partir de hoje Faça a diferença Está falando mal de mim Tudo bem É normal É natural Falar o mal de Jesus Até hoje Fala o mal de Jesus E se fala o mal de Jesus Por que Não haveria onde Falar mal de mim Não haveria onde Falar mal de você Mas É a forma Como nós lidamos Com essas pessoas Que vai fazer Totalmente A diferença E as pessoas Que hoje Falam mal de você Amanhã Essas pessoas Podem precisar de você E vir te pedir perdão Então Libere a palavra De perdão Perdoe essas pessoas Porque elas estão Doentes Não é uma doença física É uma doença na alma É uma doença Espiritual Essas pessoas Precisam Se tratar Então Não dê Ouvido As pessoas Que falam mal De você Por que Porque você Não depende Delas para viver Você depende Delas para viver É ela Que Essas pessoas Que vão pagar Suas contas Essas pessoas Que Vai te dar paz Lógico que não Essas pessoas Elas Não agregam Nenhum valor A sua vida Então Procure Descartar Quando você Sabe que estão Falando mal De você E se puder Evite A aproximação Não é deixar de falar Fala normalmente Mas não Queira A aproximação Por que Porque são pessoas Que tem Um coração Mal E só vai tirar Desse coração Do seu mau tesouro Coisas ruins Eu espero que você Tenha gostado Desse vídeo Se ainda não Não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Aqui no canal Dá o seu joinha Deixe o seu comentário E eu vou responder O mais breve possível Um forte abraço E Ah Antes que eu esqueça Compartilhe esse vídeo Com Os seus amigos E familiares Nos grupos Do seu whatsapp Que eu tenho certeza Que vai ajudar A muitas pessoas Que também estão passando Por esse mesmo problema Conflitos internos Por não saber lidar Com as críticas Com pessoas Que falam mal De você Se você gostou Desse vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais E Vai estar ajudando O canal A crescer E alcançar Um número melhor De pessoas Espero que você tenha gostado Desse vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau